Oi, Bru! Oi, Gê! Olha só, eu tava pensando, a gente podia aproveitar hoje, assim, e fazer uma noite das meninas lá em casa. Sei lá, a gente fazer alguma coisa, tipo... A gente podia curtir, como nos velhos temos, fazer trança uma no cabelo da outra. Ah... E aí, tu faria uma trança no meu cabelo? Que eu não lavo faz os três, seis dias. Hum... Melhor não. Mas assim, a gente podia, então, pintar as unhas uma da outra. Ah, e eu ia aproveitar, ó, eu queria muito pintar de... Quase cair aqui, ó, de verde-limão, meus dedos aqui, minhas unhas. E aí, tu pinta pra mim? Deus me livre. Mas assim, ó, pelo menos a gente podia, então, pedir uma pizza pra comer juntas. Ah, sim, só que não pode ser de frango, porque o frango, ó, gruda nos meus dentes. Eu botei lente de lajota, né? Sabe como é que é, ó? E aí, gruda aqui o frango. Ah, mas daí tu podia passar fio dental em mim, né? Ah, ah... Ai, Bruna, vamos ficar cada um na sua casa mesmo, né? A gente... ... Tchau, tchau.